Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera, seguinte Hoje trago para vocês um jogo um pouco diferente Não é Chess Ranch, não é Arena of Veloz, é o Speed Drifts Isso aí, eu não sei nem se eu pronunciei o nome certo, mas vamos que vamos Esse jogo é de uma empresa de grande nome aqui em nosso servidor A Garena, isso aí, a Garena que é a dona do Free Fire Free Fire que é um jogo que divide opiniões, alguns gostam, outros não Mas todos tem que concordar com uma coisa, eles sabem fazer um jogo bombar E eles acertaram muito bem com Free Fire, que tornou um dos jogos mais jogados, se não mais jogados da nossa atualidade Na questão do mobile, e teve recentemente um campeonato que contou com mais de 750 mil espectadores no YouTube Campeonato Nacional, cara, foi incrível, eu vi a competição, foi de alto nível E agora eles acabaram de lançar esse novo jogo E eu quis sim, vim gravar um vídeo, conferir o jogo junto com vocês Eu fiz um tutorial rápido para não ficar uma gameplay chata e tudo mais Então já estamos aqui no nível 3, terminamos a parte do tutorial e agora já vamos jogar com outros jogadores, beleza? O ping do jogo está legal, está ali na casa dos 60, show de bola Aqui temos as informações, personagens também aqui Temos loja, habilidades, troféus, tem missões também, que é bacana para você upar super rápido Aqui tem várias missões, mas vamos para o que interessa, né? Ah, tem loja também aqui para os caras que gostam de gastar, sempre tem que ter, né mano? Tem loja aqui, tesouros, beleza? Você comprar bagunça para ganhar algumas coisas A loja não está disponível no momento Bom, eu não vou enrolar muito, vamos jogar meu parceiro Galera, se vocês gostarem do jogo e quiserem ver mais gameplays dele aqui Clica no joinha, compartilha o vídeo com os amigos Quem sabe eu não trago aí uma gameplayzinha para vocês a mais desse game aqui no canal Tudo vai depender do apoio da galera, então esbagaço, dedo no like, compartilha com os amigos e vamos embora Vamos lá para uma corrida rápida, vamos no modo solo Você pode jogar com a equipe, com amigos também Então vamos lá, corrida rápida, já estou habilitado meu parceiro, então bora correr O jogo me surpreendeu em algumas coisas Primeiro, dublagem, sim, o jogo está dublado em português, cara Toda a parte do tutorial você vai fazer em português, cara Dublagem, mano, isso é incrível Os jogos geralmente só são legendados Só tem tradução na escrita, mas nada da questão da dublagem E esse tem, está incrível meu parceiro Uma coisa que ele prega, ele parece bem infantil, pelo que você olha assim Porque hoje em dia a galera está acostumada com qualidade gráfica absurda Mas a Garena revolucionou com o Free Fire que não tinha toda essa qualidade gráfica Porém, um jogo incrível em questão de popularidade, de diversão E é isso que tem que focar os games de hoje em dia Na diversão Opa, calma aí, tem que fazer uma curva boa para pegar o Newton Fiz uma curva muito ruim Estou em último, mas agora vamos acertar Agora vamos acertar, meu parceiro Vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar Eita, curva da gota serena do estopor fubalaia, meu filho Acelera, acelera, freia, freia, freia Eita, acelera, acelera Freia, 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 freia Eita, bati, bati, aí eu me lasquei Agora me lasquei Me lasquei Calma aí, calma aí, calma Tem muita calma nessa hora Isso, meu garoto Bora fazer mais uma curvinha aqui Eita, mais, mais, meu Deus Acelera, cara Ô, curva fechada Cara, essa curva tem um atalho, mano Eu tenho que pegar a manhã logo desse atalho Acelera, eu tenho que pegar aquele cara ali Eita, que batalho de frente, meu parceiro Deu pra mim, não Eu fui muito Eu não me liguei na curva Pera aí, eu vou prestar mais atenção no minimapa, mano Aqui, ó Pronto Preste atenção no minimapa, Jeff Qual é, mano? Epa, pera aí que eu tô meio perdido aqui Pra que lado eu vou, Jesus? Acelera Acelera Eita, meu Deus do céu Acelera, meu filho Eita, gota serena Aqui vai ter uma curva, beleza Já acelera Vamos lá Não pode bater, galera Não pode bater, não pode bater Só tem que pegar o neutro, velho Bateu fundo, mano Bora, beleza Só tem esse Rick aqui na minha cola Não, na minha cola não Quer dizer, eu tô na cola dele, velho Já acompanha já, já, hein, mano Eu vou pegar esse topinho, cara Oh Ah, droga Se eu continuar errando assim Eu não vou pegar esse topinho nunca Bora, bora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Um novato tentar pegar o atalho assim É muito tosadinha, né O cara tá longe, velho O cara tá longe Já é a chegada Opa Cai junto com ele aqui embaixo Eu tô na cola, tô na cola, tô na cola Os dois tiveram azar Tô passando, tô passando Fim Peraí, eu passei dele Eu passei dele, mano Na chegada, cara Meu amigo Nós já começa mitando Nossa senhora Cara, foi incrível essa chegada O maluco tava liderando todo o jogo Na hora da linha de chegada Eu usei o neutro E eu passei no último Caramba, não Essa foi incrível Nossa senhora Que ultrapassagem, mano Meu Deus do céu Essa ultrapassagem foi sensacional, mano Sensacional Que vitória Essa vitória foi top, mano Show de bola, cara Show de bola Dá o continuar Aqui tá o placar final Dá pra adicionar os amigos E tudo mais ali Final de game Aqui já podemos partir direto Pra outra corrida E o que vamos fazer agora Uma corrida só Qual é? O vídeo vai ficar curtinho Vamos conferir Mais uma partida, mano Vamos embora Ah, eu deveria ver Se tem como mudar o mapa, né, mano Mas apesar que eu já tô me acostumando Com essa daí Arrancada inicial Algo que eu tô errando toda hora Tipo, eu não tô sendo rápido Bora acertar agora, hein Bora acertar Ainda tô meio que Oh, o cara tem um mascote ali, cara Show de bola Bom, um petzinho Vamos sair rápido Sai rápido Quando aparecer Eu já tenho que apertar rápido Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Onde é que aparecem? Vai ser agora 3, 2, 1 Não saiu? Ué, eu não sei se eu usei, mano Sai, sai Ah, tudo bateu em mim, mano Eu tenho que Fazer a curva Sem me bater com eles, cara Pronto, vou sair de todos agora Ah, aí não deu, né O cara pegou atalho, cara Nossa, agora eu errei feio, hein Esse maluco pegou atalho, mano Opa, opa Quase que eu faço cagar Quase que eu faço a curva muito cedo Quando você faz a curva Você vai acumulando neutro E isso é muito bacana, mano Aqui era um atalho Acabei perdendo Eu tenho que passar desse maluco ali Muito bom, velho Uou Ih, eu acho que acelerei demais Acho que eu fiz essa curva muito em cima da hora, na verdade Opa, passei, hein, cara Foi mal aí, brother Foi mal aí, meu brother Sai, sai, sai de mim Sai de mim, pai Sai de mim que eu vou pra cima aqui, ó Beleza Tamo dominando a parada Vamos lá Tamo na frente Bora, 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 bora Botar pressão, papai Opa Nossa senhora Essa curva foi muito fechada Agora acabei perdendo um pouquinho ali, hein Acabei vacilando Mas tudo bem Aqui já recuperei Pronto Pronto, agora o negócio tá bravo aqui Eita Pronto Cara, eu tô muito na frente, velho Eu tô muito na frente Eu tô liderando bonito a parada, velho O que eu quero é pegar um atalho desse E eu não tô conseguindo Essa curva sempre me quebra Sempre me quebra essa curva Tamo quase lá Tamo quase lá Eu acho que Opa Ih, rapaz Agora eu tô nervoso Nossa A da direita Você não consegue pegar, cara O cara pode me passar agora Menos que ele tem que pegar a da direita Se ele tentar Ele também vai se dar mal Ele tá na minha cola Ele tá na minha cola Mais uma vez em primeiro Sensacional, cara Sensacional Ó Uma coisa que eu sempre falo pras pessoas Pro pessoal que me acompanha Quando eu apresentei Chess Rush Aconteceu a mesma coisa E quando eu apresentei Chess Rush Pra o pessoal da minha live Dos vídeos no YouTube O pessoal falou Ah, o jogo parece ruim Aí eu disse Ó, faz o seguinte Baixa o game Faz pelo menos o tutorial Eu tenho certeza Que você vai Viciar demais no jogo Porque a recomendação Que eu sempre dou Não é por questão gráfica E nem Cara Minha recomendação é diversão Eu vou recomendar um jogo pra você Que você não vai ver As horas passando Eu faço live De várias horas De Chess Rush No canal De Arena of Vela Eu tenho passando Porque eu me divirto Muito E A pergunta é Nesse vídeo aqui Jeff Você vai recomendar esse jogo? Você acha que esse jogo Merece uma recomendação? A minha resposta é Sim, cara Merece uma recomendação Sim Esse jogo Ele tem potencial Pra ir longe E O legal É que Não temos atualmente Um cenário Competitivo De jogos de corrida No mobile Então Essa ideia De trazer o jogo Nesse cenário Cara É muito boa E Eu não tenho dúvida Que vai dar muito 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 certo Então A galera Que inicia agora Já vai sair na vantagem Do jeito que é a Garena Em poucos meses Já teremos campeonatos Desse game Rank vai estar liberada Já em breve Eu preciso jogar um pouco mais Para liberar as rankings Então Cara Quem começa agora Vai sair na vantagem Então corre lá O link O jogo já pode disponer Na playstore Não precisa nem botar Link na descrição É só ir na playstore Baixar Jogar E se divertir Então é isso galera Essa foi a recomendação De hoje Vou parando por aqui Que o vídeo não fica muito longo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou Sobre o jogo Quer mais vídeos sobre ele Comenta aí abaixo Também que eu vou dar uma analisada Dependendo do feedback da galera Trago mais vídeos do game Para vocês Beleza Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau